Olha, você que tá mudando agora, você que tá reformando, você fala assim, eu preciso ganhar espaço, porque o apartamento de hoje realmente é pequeno, né? Aí você fala assim, quem vai resolver o problema de espaço, Armando? A Bom Tempo Móveis. Resolve. Exatamente. Então, na hora que você for abrir as portas de armário, você não vai ter esse problema. Olha só como é que você vai abrir o armário da cozinha, o armário que você precisa de espaço, ó. Você vai ter um super acabamento, a garantia de 5 anos Bom Tempo. Bom, há 25 anos no mercado, né? Exatamente, há 25 anos no mercado, 5 anos de garantia, com assistência técnica. E ele faz o seguinte, o que você imaginar, ele monta no seu apartamento, na sua casa, que é dormitório, ó. Tem aqui um exemplo, mostra aqui, a abertura vertical das portas realmente ganha espaço. Você não precisa nem deixar aqui espaço pra abrir a porta, você pode preencher tudo com armários, né? Exatamente. E, ó, se você quiser, tem também a opção de cantoneira. Enfim, o projeto você faz. Um exemplo, esse armário triplo aqui, qual que é o preço promocional? 1.495 à vista, ou 5 vezes de 299. Tem no padrão mogno, tem no padrão marfim e tem 7 cores, né? 7 cores de porta a escolher pelo cliente. O que eu tô te falando é o seguinte, você faz aqui, ó, o projeto com o pessoal da Bom Tempo, eles vão te dar grandes ideias, você vai compor o ambiente do jeito que você imagina, e claro, né, com a qualidade da Bom Tempo. Olha só, outra opção também de armários. Tudo, tudo você faz pro quarto do seu filho e da sua filha, o quarto de casal também, né? Exatamente, cozinha, área de serviço, estantes. Área de serviço também? Exatamente. Tudo, tudo com a Bom Tempo. Aqui, ó, vamos pra cá. Mais um modelo de cozinha, ó. Aqui você vai ganhar realmente espaço. Tem vários modelos. Enfim, os módulos da Bom Tempo vão facilitar a sua vida e ganha espaço. Isso que é o mais importante. Exatamente. Tem uma promoção pra você, é só ligar. Promoção até sábado, de segunda a sexta, das nove e meia até às vinte horas, sábado no plantão até às dezoito horas. Tenha uma Bom Tempo perto da sua casa, pra saber. Exatamente, é só ligar pro 0800 553588 e você vai localizar a Bom Tempo mais próximo de você. Ligue já. Entregamos em todo o litoral. Olha que beleza, Bom Tempo.